Bom, a gente veio aqui pra fazer uma parada aqui agora. Treinar. Ou um M4 da Polícia Vista. Pronto, já, já a gente volta lá dentro. Vamos lá dentro agora. Sente o drama agora. Preparação do Cristiano na série. Eu não vou atirar. Porque eu vim só pra filmar. Vai começar a brigadera. É o menino do parque. Pensa o menino do parque. Poxa, estou totalmente errada, não tá, Marcelo? Depende muito. Se você se sente confortável naquela posição. Entendeu? Não tá tão ruim. Mostra aí pra cá rola. Estou chutando. É bom, Rodrigo. Acho que é muito bom. É bom, Rodrigo. Essa é a máquina, né, velho? É bom, Rodrigo. É bom, Rodrigo. Essa é a máquina, né, velho? É bom, Rodrigo. É bom, Rodrigo. É bom, Rodrigo. Sacanela a janela, sacanela aqui. Controla, sacanela. Ó, já carrega aqui. O Marcelo já carregou a... A magazine da... Língua. A... 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Aê, Marcelão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.